Música Começou a greve dos professores e técnicos do IFMG E confira também na edição de hoje Tentativas de homicídio ocorrem no bairro Vila Aparecida, em Ouro Preto Bônus de assaltos no campus Morro do Cruzeiro assusta a comunidade acadêmica Homem é soterrado e morre em obra que trabalhava E professores da UFOP realizam ato na Praça Tiradentes O Top Notícias começa agora Música Boa noite Na reunião da Câmara de Ouro Preto desta quinta-feira Foi discutida a situação de descaso do cemitério Parque da Saudade Confira na reportagem Música